Hum, antigamente, bem antigamente, um galão pra fazer sucesso na TV teria que, muitas vezes, esconder quem na verdade ele era. Bom, se fosse gay, bissexual, teria que ficar escondido, somente para, talvez, alguns amigos ou ficantes. A coisa mudou. Hoje em dia, bom, muita gente sai do armário sempre que pode. Confira nessa lista, 10 galãs de novelas e filmes do Brasil e do mundo que são gays, bissexuais ou algo mais. Curte, comenta, compartilha, todo mundo fora do armário. Blog social, começamos! Oi, gente, e aí, tudo bom? Bom, Jesuíta Barbosa foi um dos primeiros gays assumidos ou bissexuais a estrelar uma novela da TV Globo, das nove. Bom, ele foi galã na novela Pantanal em 2022 e muita gente curtiu e não deu importância pra essa informação. Tem também Ícaro Silva, que foi galã em Cara e Coragem e já não é de hoje que ele faz sucesso em várias novelas da TV Globo. O galã, sempre que pode, aparece com namorados, mas não gosta de ser rotulado nem que falem sobre esse assunto, principalmente nas redes sociais. A gente chega a Diego Martins, que foi vencedor de um reality show e agora faz sua estreia na TV Globo, na novela Terra e Paixão. Dizem que seu personagem bom vai dar muito o que falar. Vai ser um bar temático que vai envolver vários personagens. Vamos curtir. Tem também nessa história o Diego Montez, que é filho do Wagner Montes e da Sonia Lima, eternos jurados do programa Silvio Santos. Ele já fez bom sucesso na Globo e agora tá de volta em Vai na Fé. Nas redes sociais, de vez em quando aparece com namorado. Tem também o Carmo Dallavecchia, que é casado com um escritor da TV Globo. Em Amor Perfeito, ele vai viver uma história que vai deixar muita gente chocado. Até porque a história acontece muitas décadas atrás. Homem com homem, nos anos 30, existia? Tem também o Marcos Pigossi, que já fez várias novelas na TV Globo e que acho difícil, improvável, ele aparecer de novo na Globo. Tem treta aí. Ele foi galã de Cidade Invisível da Netflix e de várias novelas da TV Globo, como Estampa Fina. Vamos que a gente chega a Bruno Fagundes, que é filho do galã Antônio Fagundes e no teatro é namorado do Reinaldo Gianecchini. Quando ele se assumiu, bom, não pra família, publicamente, que é gay e que tem namorado, bom, muita gente comentou. Muita gente comentou e comenta até hoje Fernando Colunga. Ele que brilhou em novelas como Maria do Bairro, A Dona, é um dos maiores galãs da TV mexicana e latina. Bom, ele foi namorado da Thalia e muita gente no México diz que ele foi namorado também de um político. Vamos que nossa lista chega a Johnny Massaro, ele que é um dos protagonistas da nova novela da TV Globo, Terra e Paixão. O que muita gente não sabe é que Johnny de vez em quando aparece nas redes sociais e em público ao lado do namorado. Faz tempo essa história. Como também faz muito tempo que Will Smith, um dos maiores astros de Hollywood, Bom, muita gente lá, as celebridades, os sites de fofoca, os programas de fofoca dos Estados Unidos Dizem que ele e Jade Smith, a esposa, tem uma relação aberta. Inclusive que ele já teve vários namorados diretores. E aí, quem você sabia? Quem você não sabia? Que galã ficou faltando nessa lista? Lembrando que é um breve resumo cheio de fofoca. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau. Tchau.